Música Boa tarde, o programa Primeiro Escalão desta terça-feira vai debater um tema muito interessante. Vamos discutir beleza, estética, enfim, tudo ligado a esses dois temas importantes, beleza e estética. Para debater esse tema, nós convidamos a dermatologista, a doutora Márcia Saurani, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com pós-graduação em Barcelona, na Espanha, e cerca de 30 anos de experiência na área de medicina dermatológica. Para dividir comigo essa entrevista, eu convidei a jornalista Tânia Miller, do jornal DCI, Diário Comércio e Indústria. Obrigado, Tânia, obrigado, doutora Márcia, é um prazer recebê-la aqui no Estudial TV. Muito obrigada pelo convite. Doutora Márcia Saurani, como vai a dermatologia hoje? É uma especialidade que trata de beleza, que trata de estética, trata de procedimentos ligados a esses dois temas macro, mas também trata de muitas dermatoses, esse é um outro lado da moeda. Gostaria que a senhora traçasse um panorâmico, como anda a dermatologia hoje no Brasil, que nos últimos 20 anos, nas últimas duas décadas, houve um incremento, um crescimento muito grande, pela procura desse especialista, dessa especialidade médica dermatológica. Então, Caetano, há muitos anos atrás, a dermatologia não sabia o que era estética, nós não pensávamos em tratar, falar sobre cosmetologia, ou sobre beleza, era uma especialidade que tratava das doenças da pele, pele, couro cabeludo e unhas, basicamente isso. Então, a procura pela dermatologia aumentou muito realmente, devido a esse problema estético. Eu estava até conversando um pouquinho com a Tânia aqui, falando sobre isso. Eu acho que a dermatologia é uma especialidade que trata do tegumento, trata da sua aparência, tanto a parte física, a parte de saúde, como a parte de beleza, e a gente devia restringir isto à dermatologia. Essa especialidade é uma especialidade hoje muito procurada, está até difícil de você conseguir fazer a residência, de você passar nos hospitais. São seis anos de faculdade, mas dois ou três de residência. São três de residência, porque quando você sai da faculdade, você faz um ano de clínica, e depois dois anos na especialidade, que é a dermatologia propriamente dita. Quando eu me formei, a gente só tratava de doença. Dermatose. Dermatose, doenças da pele, doenças do couro cabeludo, doenças da unha, clínica e cirúrgica. A cosmiatria, que é a cosmetologia, veio depois. E as pessoas tentaram se aproximar disso, tentaram se aproveitar desse vídeo. Quanto tempo, Vera? Quanto tempo existe a cosmiatria como especialidade dentro da dermatologia? Eu acredito que há uns 10 anos, 15 anos, talvez. É recente, não é, Dani? É muito recente. Muito recente. É muito recente. E é a maior demanda, é a maior procura no seu consultório e nos consultórios das suas colegas. É muito mais focada na área de estética, cosmiatria, beleza, do que doenças da pele, vamos chamar assim? Pois é, hoje em dia é mesmo. As pessoas vão ao consultório, tem paciente que chega ao consultório e não sabe que eu sou médica. que vai lá fazer um tratamento de estética e me fala, mas a senhora é médica. Eu falo, mas como assim? Eu me formei médica, a minha opção foi ser médica. E agora as pessoas acham que você está fazendo só um tratamento de beleza. Isso eu acho que a gente está, a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem feito um trabalho, tem divulgado isto na mídia para que as pessoas saibam quem são os médicos, médicos que podem tratar da beleza. Que a meu ver, e a Sociedade também concorda com isso, são os termatologistas e os cirurgiões plásticos. Esses são os médicos recomendados a tratar da beleza. Vocês trabalham com temáticas includentes, temas includentes, de certa maneira. Exatamente, as grandes cirurgias ficam para a cirurgião plástica, as pequenas cirurgias ficam para os dermatologistas. Tânia B. Doutora, muito nesse mês nós estamos falando muito do outubro Rosa, que é o câncer de mama, mas nós sabemos que uma grande incidência é o câncer de pele. E existe uma preocupação da sociedade como um todo de começar a divulgar isso, tanto para homem como para mulher. Eu gostaria que a senhora aprecelasse um ponto. Sobre o câncer, o câncer de pele é o câncer mais frequente na população hoje em dia. O câncer ligado à exposição solar, não o melanoma, o câncer ligado à exposição solar. O câncer de pele é o percentual aumento da neuroquímica? É o mais frequente hoje em dia na população. Primeiro, porque a população está tomando muito sol. Mas hoje em dia já existe o consenso de fotoproteção, os dermatologistas estão super atentos e existem campanhas em que os dermatologistas vão em ONGs, em campanhas gratuitas, para orientar a população sobre como se proteger do sol. Porque o sol é o maior vilão do câncer de pele. É ele que causa nas peles. É o grande causador? É a grande causa do câncer de pele? É a grande causa do câncer de pele. Tanto o homem quanto o homem. O sol é o grande vilão. E é o grande vilão no fotoenvelhecimento. No envelhecimento não tem nada que envelhece mais do que o sol. O sol envelhece muito. E a prevenção? Não tomar sol? A prevenção é do sol com o filtro solar. O produtor não pode mais sair sem filtro solar. Essa luz do estúdio faz mal. A luz da rua faz mal. Você não pode hoje, quando você lava o rosto de manhã, o primeiro passo é passar filtro solar. Você tem que usar filtro solar todos os dias. Isso é fundamental. Todos os dias. Agora, o percentual da população que usa filtro solar no dia a dia é mínimo, irrisório. Porque você usa filtro solar normalmente quando você vai à praia, vai à piscina. Há informação, vocês mulheres, mas o homem normalmente eu não conheço ninguém. Os meus amigos, a minha relação com o filtro solar. Procede, doutora Márcia? Procede porque a população não está completamente orientada. Primeiro que eu acho que nós estamos num país de terceiro mundo e é difícil o acesso ao filtro solar para todos. Embora as campanhas existam, não é uma coisa que é fácil das pessoas comprarem. Então, não é um produto de primeira necessidade. Então, a pessoa que tem que escolher entre comprar um arroz e feijão e um filtro solar, fica com o arroz e feijão. Mas a maior parte da população, da população mais esclarecida, usa filtro solar sim. Os meus pacientes homens usam filtro solar diariamente. Agora, eu queria que a senhora explicasse um pouco a graduação. Tem de 8, de 10, de 30, de 60. Qual a importância? Porque eu acho que pro leigo é importante ele saber essa graduação. É muito importante. A graduação existe. O filtro solar, que é considerado protetor solar, a partir do fator 15. O que é o fator 15? É um fator de proteção da pele. É um tempo de proteção de que a pele vai ficar vermelha se não usar aquele filtro solar. Ele tem uma duração. Ele tem uma duração, sim. De horas. De horas. Você passa o filtro solar, ele tem uma proteção 15, quer dizer, ele absorve os raios solares. E durante 15 horas a pele bloqueia, ele absorve os raios solares. Então, a partir de 30, de fator 30 de proteção, existe uma refração dos raios solares. Então, ele além de absorver os raios solares, ele reflete os raios solares. Então, óbvio que quanto maior o fator de proteção, maior a proteção. Não tem a dúvida. E o fator 30, o fator 50, protege mais do que o fator 30. Tem um fator barreira mais importante do que o fator 30. Agora, existem várias empresas que trouxeram e algumas ainda estão trazendo, para você tomar por boca. Como é que essa parte de nutricosmético, como é que entra, é concomitante? Como é que é o retorno disso para o paciente? Então, isso é bom a gente explicar. Esses protetores solares de oral, na realidade, eles não são um protetor solar. Eles são um produto antioxidante. Normalmente são fitoterápicos. É um produto tão antioxidante que ele é um coadjuvante na proteção solar. Ele torna a pele mais resistente aos raios solares? Um pouco mais resistente. Fisiologicamente, é esse o papel? É esse o papel. Se você, por exemplo, tomar só o protetor via oral, e sair o sol, você vai se queimar. Entendeu? Não é isso. Então, você tem que usar o seu protetor solar tópico e tomar... É um coadjuvante, só um acessório a mais. Ele ajuda a proteger a pele. Ele aumenta a imunossupressão da pele. Entendeu? Então, ele vai aumentar, fazer com que essa pele seja mais resistente ao sol. Que essa pele tenha menos doenças, que talvez menos câncer de pele. É um produto que veio para ajudar na cosmética. Ele veio somar, né? Ele veio somar. E qual é o tratamento do câncer de pele? Ele tem cura? Na maior parte das vezes... Como é que funciona? Por exemplo, o câncer de próstata, o câncer de mama, são doenças que detectadas logo no início, absolutamente curáveis, índice de 100%. Agora, o câncer de pele, pelo que eu tenho lido e conversado com as pessoas, é um câncer mais complicado. Não. O câncer não melanoma, que é o câncer de pele causado por exposição solar, o envelhecimento da pele, e esse câncer é facilmente tratável, se você pega no começo. Obviamente que se você vai deixar anos e anos aquela ferida, não vai adiantar. Ele começa sempre com uma feridinha, parece uma espinha, parece uma espinha que não cicatriza. É típico o paciente chegar no consultório e falar assim, Doutor, eu estou com uma espinha aqui que não cicatriza, sangra, às vezes arde, às vezes costa, pequenininha. E quando você vai tirar, é um tumor já começando. Incito, localizado, etc. Mas, absolutamente tratável. O câncer melanoma é um outro tipo de câncer. O câncer é um câncer mais agressivo. Normalmente advém de pintas escuras da pele, né? São pintas que se transformam, são normalmente lesões que estão em locais de atrito. É outra coisa, não tem nada a ver com o sol. E os sinais são visuais, sempre. Você não tem um sintoma fisiológico do organismo. Normalmente locais. Locais, localizados. Localizados. Olha a cor da pele. A pele mais branca, a pele mais morena, tem influência? Tem muita influência. A pele mais morena tem mais melanina, é um fator de proteção. Pode tomar mais sol do que uma pessoa com a pele muito clara. Pode tomar mais sol com menos consequências, né? Sim. Também deve se proteger. Mas deve tomar mais sol com menos consequências. Mas a pele mais escura tem mais melanina. É uma pele mais protegida. Você pode ver que as pessoas dos países nórdicos, quando vêm para cá, como ficam queimadas... Ficam vermelhos. Vermelhos, machucados, né? Em compensação, vem um pessoal da África, deida no sol, dando... E não tem idade, né? Para quê? Para a proteção solar? A detecção do câncer. São pessoas que têm mais de 30, mais de 40... Você desde uma criança que... Eu tive uma paciente, por exemplo, que aos 34 anos teve um monte de tumores de pele. Um monte. Mas era uma mulher lindíssima, bronzeadíssima. Numa época que ela não usava filtro solar, ela desencadeava tumores um atrás do outro. Porque o sol tem um efeito cumulativo na pele. Então, você começa a tomar sol desde criança. Desde criança. Na época em que eu era criança, filtro solar não tinha. Então, você começa a tomar sol. Você tem um efeito cumulativo, você tem um dano ao DNA da célula que é irreparável. Quando você dana, quando você acaba com esse DNA da célula, dali para frente você vai desencadear tumores, mesmo que você não tome mais sol. Tânia, nós somos de uma geração que tomávamos sol todos os dias sem fio solar. Somos privilegiados. Mas eu era privilegiada porque minha mãe sabia das coisas. E ela só me deixava tomar sol até as nove da manhã, com um chapéuzinho. Quer dizer, eu tinha... Você foi uma privilegiada. Eu fui privilegiada. E eu acho que sou privilegiada porque eu tomei muito sol e graças... Não tem, mas você é moreno. Você é bem moreno de pele. Tomava sol assim... Nós temos uma classificação na pele que é de 1 a 6. Chama-se Fitzpatrick. É uma classificação de 1 a 6. 1 é a ruivinha, é a clarinha e o 6 é a pessoa de cor. O dedo. É o afrodescendente. É, o afrodescendente. Você provavelmente está... Eu devo ter uma afrodescendente. Todos nós temos, Caetano. Todos nós temos. A food in the kitchen. A verdade, doutora Márcia. A senhora falou em negro. O negro também tem a pele negra? Também tem propensão? O negro toma sol? Tem, tem. Todos temos. Como todos nós temos. Mas a qualidade da pele é resistente. Mais resistente. Não tenho a dúvida, muito mais resistente. Ele tem mais melanina, ele tem uma proteção. A melanina existe na pele da gente como uma proteção. Quando você toma sol, sua pele recebe um sinal. Olha, ele está tomando sol. Vamos escurecer para proteger essa pele. Para proteger a pele. Assim como o calo. O calo não é uma reação da pele de proteção, de agressão. Do pé. Do pé. E de qualquer outro lugar da pele. A melanina também. Ela escurece a pele na tentativa de proteger a pele. Agora, as tradicionais manchas que se falam bastante, não tem nada a ver com a doença das manchas na pele. Não. Melanose solares, né? São as manchas escuras que aparecem na pele. O melasma é uma doença que você fica manchada. Sim, mais tratável e zerável, vamos chamar assim. O melasma é uma doença dificilmente curável. Já para melhorar, né? Curável já fica mais difícil. Mas é um tratamento a longo prazo. Nós moramos num país tropical, incidência de sol quase que diária. E como você vai explicar para o seu paciente que ele não pode botar a cara no sol? Nunca mais. É complicado. Bem difícil. Agora, o negro, ele tem um privilégio a mais. Além da tonalidade da pele ser escura, você pode ver a mulher negra que tem pouca incidência de celulite. Por que, doutora? Porque ela tem uma pele menos flácida, né? Ela tem menos... A celulite é uma doença multifatorial. Sim. Ela é flácida. É uma infecção... É uma infecção de... Que a pessoa... Não, é uma infecção. É uma inflamação. Inflamação. Tem razão. Inflamação significa que tem um ser. Uma infecção. Não, é... Inflamação. Uma inflamação. Do tecido. Do tecido subcutâneo. Então, é uma doença multifatorial. Requer vários fatores. Requer gordura. Requer uma má circulação local. Aquela gordura estufa. Você não consegue manter os produtos nutrientes no local. Tem flacidez. Tem alteração hormonal. Tem uma série de coisas que atrapalham e que causam a celulite. Tem pessoas que têm maior tendência. Tem pessoas que têm menos. Por que que homem tem menos celulite do que mulher? Porque a mulher é hormonal. Sim. Hormonal? Hormonal. Ela tem mais influência do estrógeno, não é? E aí a mulher tem mais... Agora, flacidez é outra coisa. Flacidez é outra coisa. Temos dois tipos de flacidez. Flacidez de pele. Flacidez muscular. Flacidez de pele. Flacidez muscular. Que é facial, né? Flacidez de pele. E corporal também. E corporal também. Também. Corporal também. Vai caindo. Nós devíamos estar andando de quatro ainda. A nossa evolução trouxe algumas consequências, não foi? Então, você ultimamente tem algumas consequências de você estar andando de pé. Dor na coluna. Você ser bípede. Dor na coluna. Má postura. E uma delas é a flacidez. A pele toda vai caindo. Agora, o grande calcanhar de Aquiles, tanto de pacientes quanto de dermatologistas, são duas partes do corpo humano, principalmente da mulher. As mãos e o pescoço. Qual é a prevenção? Para o pescoço e para as mãos. Para o pescoço bem difícil. Que é um caso que suscita uma preocupação muito grande, principalmente das mulheres. Se no século XXI, estão sempre preocupadas. As mulheres estão muito preocupadas hoje em dia. Muito preocupadas. Qual é a prevenção, doutora Marcia? Do pescoço. O pescoço é uma área que vai ficando muito flácida. É uma área difícil de tratar. Porque ela tem poucos anexos, que são as glândulas que vão recuperar a pele. Se você faz um peeling, se você faz uma raspagem, alguma coisa assim, o pescoço é mais difícil de recuperar. Então, você não pode fazer tratamentos agressivos. É bem complicado. Eu acho que o melhor tratamento para o pescoço é cirúrgico. Se vai cair, a melhor é cirúrgico. Agora, existem tratamentos clínicos para quem não quer se submeter à cirurgia. Que são os procedimentos. Que são os procedimentos cosméticos e dentro de consultório médico. Não é fora de consultório médico. Então, existem alguns tratamentos. Hoje em dia, a gente faz uso de muitos aparelhos, como por exemplo, a radiofrequência. A radiofrequência é um aquecimento volumétrico da derme para dar uma orientada nas fibras de colágeno. Então, pode melhorar essa flacidez. Existem produtos em que a gente injeta, que são produtos que fazem uma neoformação de colágeno. Então, é um tratamento, é uma terapia. São várias aplicações em que você vai ter uma melhora desta flacidez de pele. A mão, você tem uma reabsorção de gordura, do tecido, ficam aqueles vasos aparecendo, aquela mão mais cadavérica, né? A gente tem que preencher, tem que fazer um volumizador. Existem alguns volumizadores que são muito bons para as mãos, que melhoram aquela mão cadavérica realmente, não é? Os lasers, hoje em dia, têm uma grande utilidade para melhorar toda a qualidade de pele, melhora tonos, melhora a aparência da pele. A partir de que idade? A partir da idade que você necessita. Você necessitou, você faz. E quando eu me pergunto, em que idade eu posso fazer um botox, uma toxina motorista? A partir da idade que você tem arrugas e que te... Eu tenho pacientes que viveram no sol, ou que são, por exemplo, eram motoqueiras antigamente quando não se usava proteção, aquele vento, aquele sol no rosto, envelhecia muito a pele. Então, já fazem tratamento desde cedo, né? Sim. E tem pacientes mais conservadas que vão fazer esses tratamentos com maior idade. Depois dos 60, 70? Aí é um pouco tarde demais. Mas você sabe que o envelhecimento tem grande fator genético. Genético, quer fazer essa pergunta. 50% do envelhecimento é hereditário genético. 50%. Os outros 50% é a sua qualidade de vida. Então, o genético conta muito. É determinante. Pesa. Tem um peso expressivo. Importantíssimo. Você vê uma mãe e uma filha no consultório, você já vê como a filha vai ficar. Agora, existe já uma tendência na flacidez, na queda da face, no que você está tratando na mãe. Você pode olhar que a filha, mais tarde, vai precisar. A senhora frisou tudo feito num consultório médico. Por que a senhora frisou isso? Por quê? Porque eu acho que é importantíssimo. Tem muita gente fazendo procedimentos fora de consultório? Não, não é só fora de consultório. Tem muita gente fora da especialidade fazendo procedimentos. Não médicos fazendo. Médicos de outras especialidades. E não médicos também. Então, eu acho que a sociedade de dermatologia, assim como a sociedade de cirurgia plástica, tem se esforçado muito em mostrar o que é procedimento do dermatologista. E tem posto na mídia para que a população saiba que esse procedimento deve ser feito por um médico. Hoje em dia, tem muitos especialistas fazendo esses tipos de procedimentos. Esses procedimentos estéticos. Tem o cirurgião vascular, que quer fazer. Tem o ginecologista obstetra, que quer fazer. Tem o dentista, que quer fazer. Entendeu? Então, tem várias especialidades. Então, precisa botar ordem nesse... Pois é. Não é, Tânia? Com certeza. Eu acho muito importante que a população saiba a quem se dirigir. Porque se as coisas derem errado, a culpa vai ser do procedimento. Não é? Então, são duas sociedades que precisam lutar para colocar em ordem esse... Basicamente, a dermatologia. A dermatologia e depois a cirurgia plástica. A cirurgia plástica, acho que está bem explicado o que ela faz, não é? Porque é uma especialidade cirúrgica. Mas é uma área que tem acontecido uma série de problemas aí. Você vê pessoas que fazem o tipo de cirurgia e acabam tendo consequências graves que culminam até com a morte. Aí é uma fatalidade, não é? Não, eu tenho muitos casos recentemente. Você vê na mídia muitos casos. Que eram feitos por cirurgiões plásticos, mas que não tinham a especialidade para fazer... Isso é um absurdo, né? Eu acho que as pessoas têm que entrar, por exemplo, no Conselho Regional e ver quem tem título de especialista. Isso é fundamental. Porque médico eu sou, o cirurgião plástico é, entendeu? E teoricamente, por lei eu poderia fazer qualquer coisa. Então, a senhora tem o dia especialista dado pela Sociedade Brasileira de Dematologia. Tem o dia especialista registrado no Conselho. E isso é o que a população deveria ver. Então, tal doutor, fulano de tal, vamos lá. Doutora Marcia Salvani, vamos verificar. Vamos verificar, CRM, título de especialista, e aí a pessoa pode ir um pouco mais tranquila, né? Claro. Porque isso é importante que a população veja. Estana Mirna. Agora, eu gostaria de saber um pouco, linkando a beleza, o que a senhora falasse um pouco desses novos cremes de quarta geração que estão chegando aí no Brasil. Que na Europa já se usa, nos Estados Unidos se usa, e aqui chegaram muito poucos. Como é que isso funciona com relação à pele da brasileira? Porque a maioria... E o que é o creme de quarta geração? Então, eu gostaria que ela explicasse. Então, existem vários cremes, não é? Não. Para flacidez. São cremes, na realidade... Vamos falar de uma tecnologia mais avançada. É uma tecnologia em que você tem uma maior absorção. Por quê? Vou te explicar. A pele é um órgão impermeável. Ela existe para proteger o meio e o meio. Na verdade, a pele é o maior órgão do corpo humano. É o maior órgão do corpo humano e é um órgão impermeável. Para que esses cremes tenham algum efeito, você tem que ajudar nessa penetração. Senão, ele vai ficar na camada córnea, que é uma camada de células que vão embora, daquelas células que já são mortas. Para que o creme tenha algum efeito, você tem que fazer alguma coisa. Uma pequena esfoliação, usar um ácido, usar alguma coisa em conjunto, para que aquele creme possa penetrar. E esses cremes novos, existem vários cremes, não é? Agora, a moda é o creme à base de resveratrol. O resveratrol está na moda, né? Come-se uva, toma-se vinho e usa-se o creme à base de resveratrol. E existem outros produtos à base de fatores de crescimento. Na realidade, é muito importante que sejam cremes específicos para a sua pele, para a minha pele, entendeu? Senão, nós vamos usar um creme, por exemplo, às vezes de preço muito alto, para uma pele que nem necessita daquele produto. E a importância de se procurar um dermatologista. Exatamente. Porque ela vai indicar para você qual é o creme mais indicado para a sua pele. Exatamente. Senão, você vai, entra na farmácia, compra o produto. Para o farmacêutico, é interessante vender o que não sai, né? Porque tem maior poder de barganha, né? Tem uma barganha ali na farmácia. Quando você vai comprar um produto. Então, o ideal é que realmente sejam produtos indicados pelo médico. São produtos à base de fatores de crescimento, que melhoram a qualidade de pele, que podem eventualmente, não dá para mudar, mudar a DNA não dá para mudar, mas dá para melhorar um pouco a qualidade de pele. Mudar a DNA seria mudar a genética, você não muda. Mas dá para mudar muitas coisas, dá para melhorar a absorção, dá para melhorar a profundidade que esse creme vai penetrar. E a maquiagem? Onde é que entra a maquiagem nessa história? Quer dizer, se recomenda, vocês mulheres usam maquiagem no dia a dia? Eu, particularmente, uso muito pouco, mas a maquiagem... Mas, no geral, a maquiagem, quais seriam os benefícios da maquiagem? Primeiro, por exemplo, uma pele oleosa. Ao invés de eu inverter, perguntar os benefícios, qual o benefício da maquiagem? Existe? Existe algumas coisas. Por exemplo, uma adolescente que chega no meu consultório com a pele cheia de espinha para tratar acne. A primeira coisa que ela faz é passar a maquiagem. Porque ela quer cobrir. Porque ela quer cobrir aquelas imperfeições. Entendeu? E isso é um horror para ela. Porque aí ela vai desencadear a máquina, até por entupimento dos foros, pela maquiagem. Entendeu? E é difícil você fazer, tirar desse círculo vicioso. Porque ela quer esconder a pele. E ela tem que estar com a pele limpa, tem que estar com a pele respirando. E é difícil... Tem que auxigenar a pele, né? É, e é difícil você explicar para ela. Então, é uma coisa bem complicada. A maquiagem, de uma maneira geral, não faz mal. Hoje em dia, eu já tenho maquiagens excelentes. Que são contra a obesidade, que não pioram a acne. Tem bases com filtro solar. Com filtro solar, que é um fator quinto. Com filtro solar, com fator quinto. Com fator quinto. Com fator quinto, com fator quinto. Com fator quinto, com fator quinto, com fator quinto. Então, é excelente. São bases bem boas. De boa qualidade. E com cor, até. Agora você já pode comprar com cor. Então, você não precisa passar a base normal. A indústria cosmética está sensacional. A indústria cosmética vai movimentar, em 2015, nove bilhões de reais. Eu disse hoje. Nove bilhões de reais. Nove. Mesmo com a crise, a indústria da beleza e do cosmético vai movimentar nove bilhões de reais esse ano. Mas você sabe que nós somos... Então, a demanda é uma verdadeira... É o Brasil hoje. O Brasil é o segundo mercado na compra de cosméticos. Consumidor. Consumidor. É o lobby pack. É, pois é. Porque a beleza, aqui a beleza está muito enraizada. As mulheres bonitas têm outro tipo... Em todas as idades. Não, então... Você vai entrevistar por um cargo de... De um cargo na sua empresa. Uma bonita e uma feia. As duas com o mesmo currículo, você vai ficar com a bonita. Não é? Então, como dizia o Vinícius, que me perdoem as feias. A beleza é fundamental. E eu acho que hoje em dia, o trabalho da gente dermatologista é justamente fazer isso. Não é arrumar. É embelezar. Nem sempre você precisa tirar uma ruga ou tirar uma mancha. Embelezar cientificamente. Exatamente. É melhor embelezar do que corrigir. Eu queria que a senhora falasse um pouco desses cremes feitos em farmácias magistrais. Hoje nós temos grandes empresas trazendo os insumos, né? Como a Galena, como várias outras, que eu acho que eles são o número um no Brasil hoje. Que são muito sérios. Eu já fiz várias matérias com eles, por isso que eu posso dizer. E eu queria que a senhora falasse um pouco, se a senhora também dá receitas manipuladas para os pacientes. Como é que a senhora faz essa junção? Então, com esses 9 bilhões gastos da indústria, por exemplo, a indústria realmente tem muitas opções. Há muitos anos atrás eu formulava bastante. Agora, hoje eu formulo o que eu não tenho no comércio. Com certeza. O que eu não tenho no comércio. Eu não vou ter uma dosagem que eu preciso. Ou eu não vou ter aquele produto que eu preciso. Aí eu formulo. De uma maneira geral, não formulo. Faço. Procuro os produtos. O que já está pronto. Primeiro, que fica mais fácil para o paciente. Segundo, que são produtos testados, industrializados, com prazo de validade maior. E que não dependem de uma mão humana que está sujeita a erro. Não que os produtos sejam ruins. Os produtos manipulados são bons. Usei a vida toda. Ainda uso, eventualmente. Mas, se eu puder optar, eu vou optar pelo produto. Se eu puder optar pelo? Pelo industrializado. Industrializado, que já está pronto. Que me garante uma dosagem que eu preciso ali na hora. Eu vou formular se eu não tiver o que eu preciso. Entendeu? Então, eu preciso de um determinado medicamento. De um determinado produto ou de uma determinada dosagem. De uma determinada concentração que eu não tenho no mercado. Aí eu vou formular. De uma maneira geral, não. E os insumos, realmente, são maravilhosos. Há pouco teve uma feira fora do Brasil. Grandes novidades. Grandes novidades. Inclusive, da flora brasileira, né? Sim. Tem muitas coisas que estão vindo aí no mercado. Que coisa boa. É. Eu queria que a senhora falasse um pouco, o Caritano é homem, sobre esse método sexual que está surgindo. Conversando sobre isso, doutora Marcia, quando, um pouco antes do programa, hoje há uma incidência muito grande dentro da procura por dermatologistas, por homens. Sim, para homens. Então, fora a parte médica... São os mais... Pelo lado da beleza e da estética. Não pela parte médica, mas como a Tânia chamou os metros... Sexuais. Sexuais. Os metros sexuais. Tem muito homem vaidoso hoje. Tem bastante. Mas, olha... Mais jovens, né? Mais jovens, exatamente. E, olha, eu me lembro de um paciente que foi no meu consultório. Posso contar? Pode contar, claro. Ele foi ao meu consultório fazer uns tratamentos... Pode falar de consultório. E, etc. E ele me falou, ele fez, me falou assim, eu tenho uma reunião agora com grandes empresários jovens, até 40 anos. Então, eram presidentes de banco, presidentes de empresas, etc. Falei, mas e você vai fazer o peeling e vai para a reunião? Não é melhor ir na reunião e depois fazer o peeling? Não, não. Vou assim, não tem problema. Todos nós fazemos. Todos nós fazemos. Beleza. Você imagina que coisa mais maravilhosa. E os homens... Eu, realmente, às vezes, eu atendo casais. O homem e a mulher faz o mesmo procedimento. E os homens estão, realmente, muito vaidosos, né? Eu acho que... Eu acho que, hoje em dia... Olha o percentual, doutora Marcia. Ah, é menor. Ainda não está grande. Ainda é pequena. Vamos colocar aí, sei lá, para 80 mulheres e 20 homens. É, um número razoável. Todo. Porque antes era de 3 para 10, né? Ou de 1 para 10, talvez. De 3 para 10. Não, hoje em dia aumentou bastante, sim. Principalmente os jovens. Você tem razão. Porque os homens, quando eles estão um pouco mais velhos, eu acho que eles estão um pouco mais desiludidos. Eles não querem mais fazer nada. Não desiludidos, mas mais realistas, talvez. Não sei. Você chama de realista isso? Mais realistas. Tirando lá dos procedimentos, dos cremes, etc, etc. Qual é o papel da alimentação para se obter e manter uma pele jovial, um turgor no ápice? Turgor no ápice é melhor voltar aos 15 anos. Um turgor no ápice, a pele lisa, sem ruga. Pois é. A alimentação acho que tem um papel... Importante. Muito importante. Importante. Você não tem mais aquela frase... É o grande creme, a alimentação. É. Eu não tenho aquela frase, você é o que você come? Sim. Não é? É mais ou menos isso. A alimentação é importante, não tenha dúvida. Você vai comer um monte de porcaria, de gordura, etc, você vai se estragar por dentro e por fora, né? É igual o que eu digo, o obeso, ele é obeso por dentro e obeso por fora. Então, se você comer coisas muito ruins, invariavelmente vai afetar a sua pele. Mas eu acho que o pior são os fatores externos. Esses são piores, né? Por exemplo? Poluição, estresse. Estresse, sei lá, não é externo, mas vem de fora também, não é? O estresse também afeta. Estresse, envelhece demais. Fumo, né? Cigar. Noites mal dormidas, bebidas. O sono é fundamental. Acho que o mais importante do que comer é dormir, porque ele realmente te recupera, né? Ele te impede de ter doenças, né? Que você pode ter se você tiver pouco sono, sua imunidade baixa, né? Sim. Então, você tem mais doenças se você não dormir direito. Eu acho que tudo é importante. Tudo, o conjunto das coisas é importante. Então, se você puder comer saudável, se você puder fazer o seu exercício diário, se você puder tentar não ficar estressado numa cidade como São Paulo, tudo ajuda, né? Sim. Tudo vai fazer um papel no final das contas, vai somar tudo e você vai ter um envelhecimento melhor, um pouco mais saudável do que quem não fez isso. Agora, dermatologia estética, ela é um pouco inacessível para as camadas mais baixas da população, as classes sociais menos bem aquinhoadas financeiramente falando. Como é que a senhora vê isso? Os hospitais públicos têm os departamentos de dermatologia estética para atender essa população? Tem, claro. Aliás, todos os trabalhos desenvolvidos... Ou atende só a parte de dermatose? Não, atende também a parte estética, não tenha dúvida. Atende sim, mas aí a gente depende... Por exemplo, todos os produtos que você usa para tratar na pele são produtos caros, né? Não são produtos baratos, são produtos caros para mim, são produtos caros para o médico também. Então, a gente depende muito dos laboratórios de cederem alguns produtos para que a gente possa fazer esses tratamentos em hospitais públicos. Mas eles cedem sim, cedem e a gente consegue fazer alguma coisa em hospital público. Óbvio que uma pessoa de uma classe muito... classe C, com dificuldade financeira, não vai a um consultório para fazer uma toxina botolêmica, para fazer um botox, não é? Ela pode até ter vontade, mas ela já nem vai. Agora, dentro do hospital a gente consegue fazer alguma coisa. Botox é um procedimento saudável, confiável? Botox está aí no... E pode trazer uma consequência colateral complicada? Se mal aplicado. Se mal aplicado. Se mal aplicado. Que é o grande... Caiu a pálpebra, você fica torto. É o grande problema, por isso a importância... Mas... O botox bem aplicado. Ah, sim. Quais são as consequências? Olha, está aí no mercado desde 1981. Quer dizer, para que que é o botox? Não se falava, em 81 nós falava. Em 81 ele era um tratamento médico, era um tratamento para problemas oculares, era um tratamento para a criança com paralisia cerebral, era outra coisa, entendeu? Aí o que foi acontecendo? Foram descobrindo que nos tratamentos oculares o botox, as pessoas que faziam esse tratamento não tinham rugas. E aí começaram a fazer as pesquisas em cima disso. O que que o botox faz? O botox é um relaxante muscular. Então, ele vai atenuar os seus vícios de expressão, certo? Então eu tenho um vício de franzia aqui, ele vai atenuar o meu vício de expressão, eu vou naquele músculo atenuar aquele vício de expressão. Então ele é um relaxante muscular para fazer com que a sua fisionomia fique um pouco mais suave, né? Aí um pouco menos carrancuda, um pouco menos envelhecida, ele não é um paralisador. Você não precisa ficar paralisado. E a realidade dele pode ser de seis meses a três meses dependendo da pessoa, não é? É, exato. Dependendo, atletas, por exemplo, o botox não dura nada. Dois meses já dá um pouco, porque faz muito exercício, faz muita corrida. O atleta é uma pessoa mais envelhecida. Por quê? Por causa da antioxidação. Porque ele tem muitos fatores oxidativos no corpo dele. Pelo estresse, pelo exercício que ele faz. Pelo estresse que o exercício causa. Interessante. Eu não sabia. O atleta, ele envelhece muito rapidamente. E a ingestão de água? Muito bom, fundamental. É um grande creme também. Grande, ajuda em tudo. Ajuda na celulite, você faz xixi da celulite. Ajuda na hidratação da pele de dentro para fora, ajuda em tudo. A água é, ela te lava internamente. É fundamental. Acho que dois litros de água por dia, todos nós deveríamos tomar. Até pouco, tem gente que toma mais. Tem gente que toma mais. Eu tomo dois. Dois a três. Eu também tomo dois e estou muito satisfeita. Estou satisfeita com os dois litros. Tânia, por favor. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o problema de cabelo. Cabelo e unha, são dois segmentos. O dermatologista cuida, né? E também tem novos remédios que você toma por via oral e que às vezes funcionam. Eu queria que a senhora explicasse um pouco isso. O embelezamento do cabelo. O cabelo é uma doença mesmo, né? Não, mas o problema é o seguinte. Hoje em dia, com esses tratamentos todos que existem para alisar cabelo, escova definitiva, escova... Hidratação. Acaba com o cabelo. Acaba com o cabelo. A cor, pintar cabelo a cabo. Pintar cabelo. Então, tudo que agride o couro cabeludo atrapalha o fio de cabelo, né? Existem quedas que são quedas fisiológicas, né? A gente tem até 100 fios por dia, é considerado normal. Às vezes no puerpério, no pós-parto, existe uma queda um pouco maior, que é um fio de cabelo que aumentou durante a gravidez pelo banho hormonal. Saiu a criança, saiu o hormônio, o cabelo pode cair. É normal. Então, existem algumas quedas que são fisiológicas e existem algumas quedas que são naturais do tempo, existe o que a gente chama de fluvio telógeno, que é um ciclo do fio de cabelo. Então, fio de cabelo, todo fio que a gente tem desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, ele cresce, estaciona e cai. Ele tem esse ciclo. Alguns conhecem, alguns conhecem e existe um equilíbrio dinâmico. Então, se você altera esse equilíbrio, cai mais do que nasce, você vai ter as áreas calvas, né? Aí precisa de tratamento. Então, o ideal, primeiro evitar todos os tratamentos que são químicos, né? Segundo, tratar com xampus bons, de boa qualidade, xampus que tiram às vezes o resíduo do cabelo, usar produtos de boa qualidade e por boca a gente faz uma reposição de aminoácidos, de matéria-prima do fio de cabelo, para que ele possa crescer novamente, ser mais saudável, etc. Como é que você faz, por exemplo, quando você tem um cabelo, uma área que está rarefeita, com poucos cabelos? Sim. Ali caiu o cabelo, vai nascer como? Não nasce mais. Na realidade, o cabelo, quando ele vai cair, ele tem uma involução. Ele vai virando um fio mais fino, vai virando um fio mais claro, vai virando uma penugem e essa penugem você nem conta com ela. Aí você acha que é uma área rarefeita. Essa penugem, às vezes, você consegue reposição. A senhora acha que com o laser, como eles estão fazendo o tratamento agora, ativa e ajuda? Ativa, ativa, melhora a oxigenação, melhora essa volta do cabelo ao tamanho normal, a grossura normal. O laser ajuda bastante e ajuda bastante, por exemplo, se faz muito tratamento de se colocar aminoácidos no próprio couro cabeludo, injeções de aminoácidos que podem melhorar a química. Antigamente, se usava muito o Bepantol, solução, né? Ainda se usa hoje em dia? Ainda se usa. Tem Bepantol que você passa... Hoje em dia tem Bepantol até que você passa no fio de cabelo para hidratar o fio de cabelo. Na realidade, o que melhor é o fio de cabelo é morto, né? O que melhor é o que você passa no couro cabeludo, né? Isso é que é o importante. A senhora falou há pouco... E o que você ingere é importante. A senhora falou há pouco para não se usar nada que tenha componente químico. Por exemplo, esses tratamentos de alisar o cabelo, de pintar o cabelo, principalmente o clareamento do cabelo. Não, eu vou entrar agora num outro tema que se usa muito no produto químico, é uma tinta. Hoje se vê muita gente olhando tatuagem. Na pele? Pessoas tatuadas na pele, no corpo todo, no braço, na perna, no peito, nas costas. Mas a tatuagem não é um risco para desenvolvimento de câncer de pele? De câncer de pele não. Acho que a tatuagem bem feita, feita com... Mas o produto, a tinta, ela não pode ser um elemento cancerígeno que pode provocar um câncer no médio prazo, no longo prazo. Porque a tatuagem é uma novidade, né? Nos últimos 10 anos que você vê as pessoas se tatuando. Não, a tatuagem, o estigma da tatuagem é porque os preços antigamente eram todos tatuados ao número. Então... Não se usava antigamente? Não, não existe trabalho, não existe um trabalho científico que diga que a tinta causa um câncer de qualquer tinta. Não, não existe. O que a tinta pode causar? A tinta pode causar uma reação alérgica. Isso pode causar. Tem gente que tem reação alérgica a algum tipo de cônico, né? Às vezes não consegue nem tomar um comprimido colorido. Então a tinta pode causar isso. E normalmente os tatuadores não querem saber se a pessoa tem alergia ou não. Eles vão lá e tatuam. Eles vão lá e fazem. Não tem critério. Não tem critério. E o piercing? Eu acho muito. Você deu muito piercing. Eu acho. Não vou vulgar, mas eu acho que é uma agressão. É uma agressão ao corpo. Eu acho que é uma agressão. Eu também acho que é uma agressão. E eu vejo, por exemplo, as pacientes que usam piercing e que depois resolvem tirar o piercing, ali não fecha mais. Aquela pele repitalizou. Ah, não fecha? Não, não fecha nunca mais. Fica um buraco. Só se ela fizer plástica. Tem gente que já fazia plástica de orelha. E deve ficar cicatriz, obviamente. Fica um buraco. Depois da plástica? Ah, sempre. A cicatriz é assim. Você pode ter uma cicatriz de boa qualidade ou de má qualidade. Sim. Tudo que chega de um determinado quilesa, de um determinado ponto da derme para baixo, cicatriza com cicatriz. De um pedaço da derme para cima, cicatriza sem cicatriz. Então, se você for fazer uma cirurgia, você pode ter uma cicatriz. E a tatuagem é removível do ponto de vista dermatológico? É removível com laser. É uma dor absurda. Não, mas anestesia. Não, mas eu já vi uma pessoa que mesmo com anestesia não tem nada. É? Não, eu anestesio e dá para tirar perfeitamente. Prática, com o advento dos lasers bem modernos hoje em dia, você tira praticamente todas as cores. Eventualmente o amarelo é uma cor mais difícil de tirar. Aí fica a sombra, doutora. Como é que fica? A tatuagem escura... A aparência volta ao normal? Chega volta ao normal. A pele não fica nada, nem cicatriz. Claro que depende. Depende do tipo, depende do tipo da tatuagem, depende do tamanho. Tem tatuagem em cima de tatuagem. Entendeu? Às vezes fica difícil de você tirar no laser. Aí não tem como não marcar ou não ficar um sombreado. Mas as tatuagens profissionais e bem feitas... Porque tem tatuador sério, né? Tem. Tem tatuador sério, né? Tem. Tem tatuador sério, é verdade? Mas a tatuagem dá para tirar muito bem tirada. Não fica nada. E dá para anestesiar também, porque realmente dói. Dói. Então tem que anestesiar. Qualquer procedimento com laser dói, né? Tem alguns procedimentos que não dói tanto. A maior parte dos procedimentos com laser não precisa usar anestesia. Sim. A não ser que seja um laser mais agressivo. Mais agressivo. Dá para adiar o aparecimento delas? Dá. Como fazer para adiar? Pois a gente faz um laser. Ou o laser. Você pode apagar um pouco as rugas com laser. Não é assim? Exatamente. Por quanto tempo? E daí você cuida. Você faz o tratamento. Por quanto tempo? Porque é inexorável, né? Não dá para dizer quanto tempo. Cada um tem um grau de envelhecimento. Se eu vou fazer um laser para tirar a ruga em uma pessoa de 40 anos, o resultado é bom e ela vai persistir boa por mais tempo. Se eu vou fazer em uma pessoa de 70 anos, o resultado é menos bom, né? E ela vai persistir menos tempo. Por causa da qualidade, da flacidez, da idade do pecado. Claro, da qualidade de pele, tudo isso. Então, óbvio, o tempo que você vai manter aquele tratamento não dá para saber. E aí nós voltamos àquele assunto, que é a genética também. O fato genético. O fato genético. Mas o laser dá para tirar a ruga, sim. Tem vários tipos. Tem a, não é laser, tem a luz pulsada, que melhora muito a qualidade de pele, que faz um estímulo bom para colágeno, mas a gente tem que fazer várias aplicações mensais e em média. E tem o laser de CO2, que é um laser que faz um peeling, né? Cirúrgico, que a gente tira a pele, que dá uma retração do colágeno, então a pele sobe, tira a ruga, melhora bastante. Dá para fazer com bastante coisa que aconteça. Qual é o perfil da sua paciente e do seu paciente, hoje, do seu consultório? Que tipo de perfil? Perfil, idade, o que que leva esse paciente a lhe procurar no dia a dia? Bom, como você disse, mais de 30 anos no mercado. É bem fácil, fica mais fácil. Normalmente é a mulher... Que ele resolveu o quê? Bom, na parte estética, normalmente mulher de 40 a 60 anos para... Mulheres. Mulheres, para embelezamento. E eu tenho bastante paciente com acne. Eu gosto muito de tratar adolescente com acne. Então, foram coisas que foram acontecendo independente da vontade. Assim, eu tratei uma, foi bem, ela falou para a outra, para a outra. Eu falei, então, eu tenho muito paciente com acne, eu gosto muito de tratar... É grande a incidência. De acne? Acne. No meu consultório, na população... Na população adolescente. Na população é altíssima. Mais mulher. Não, mais homem. Mais homem. Mais homem. O acne é espinha, doutora Bárcia. É, é profunda. E como a senhora falasse da importância do tratamento com a dermatologista, com o comitante, com a limpeza de pele, para o menino também. Porque eu acho que ao invés dele cutucar, se fazendo extração por mecanismo, não é melhor, doutora? É melhor, mas também depende. Se ele tiver uma acne extremamente inflamatória, extremamente infecciosa, ela vai marcar independente de qualquer coisa. Mesmo ele não mexendo, mesmo fazendo a extração em consultório. O menino tem mais acne, é um fator hormonal, né? Sim. Maior. Então, ele tem um pouco mais, a incidência no homem, no adolescente homem, é maior do que na mulher. É importantíssimo o tratado. Primeiro que é uma fase em que a pessoa, em que o adolescente está inseguro. Ele tem uma autoestima muito baixa, ele precisa tratar, ele precisa se sentir bem. Segundo, ele tem que tratar para evitar cicatrizes e manchas que no futuro virão, com certeza, dependendo também do grau da acne. Se ele tiver só comedões, os cravinhos pequenininhos, é fácil de você tirar, é fácil de você fazer extração. Se ele tiver uma acne infecciosa, inflamatória, grande, é muito mais difícil de tratar. Ele precisa tomar antibiótico, ele precisa tomar outros medicamentos, é. Então, já fica mais difícil de tratar. Eu queria que você me falasse também da importância da limpeza diária da pele. Pós-maquiagem ou independente? Independente. Eu acho que a pessoa tem que levantar, lavar o rosto e depois ela tem uma série de cuidados. E à noite, o que é que ela tem que fazer para poder... Boa pergunta. Muito boa mesmo, porque isso é fundamental. Limpeza da pele. Primeiro levantar e lavar o rosto é fundamental. Tem que lavar. É água, sabão, sabonete. Pode ser o melhor sabonete, o mais bem indicado. Existem sabonetes para a pele oleosa, sabonetes para a pele acneica, sabonetes para a pele seca. Exatamente. Então, você pode indicar o sabonete, a pessoa lava, enxuga, porque senão nada penetra na pele. Com certeza. Com a pele seca e limpa. A pele tem que estar limpa. Daí, você de manhã, é fundamental o filtro solar. Com certeza. Não tenha dúvida. Existe filtro solar, fator 15 a 99, 100. Entendeu? Existe filtro solar. Então, no café da manhã, com filtro solar. Com filtro solar. Já não. Existem protetores. Se escove o dente, já passa o filtro solar. Existe. Existem protetores até com outras coisas. Antioxidantes, envelhecimento, hidratante, anticlareadores. Para todos os bolsos, como eu falo. Para todo gosto e para todo gosto. Depois, durante o dia, às vezes você repõe esse filtro solar. Se você vai sair na hora do almoço, vai se expor, etc. Depende de se você vai nadar, se você não vai nadar. E à noite, você tem que tirar a maquiagem. É demaquilante. Não é? Demaquilante, às vezes, para os olhos. Tirar o filtro solar. Ele sai automaticamente. Tirar, lavar o rosto depois disso. Secar a pele. E eu, particularmente, não receito tônicos. Acho que tem pouco. E dormir com a pele lavada? Fundamental dormir com a pele limpa. Nunca durma maquiada. Nunca durma maquiada. E as mulheres, hoje em dia, dormem com a pele suja. Que é uma coisa complicada. Mas isso é uma coisa que eu acho que já tá meio que... As mães podem ajudar também, né? Com certeza. As mães sabem do malefício de dormir com a pele suja. Suja. Eu comento, eu, graças, então. Você não lava o rosto. Eu lavo, mas eu costumo, por comodidade, talvez, eu faça uma párguma antes de dormir. Todos antes de dormir. E após fazer, eu passo no creme. E vou dormir com aquele creme. Mas o creme, se for um creme bom... Então, não duro com a pele limpa. Não, não. O creme pode ser usado. Principalmente uma mulher de mais idade, mas... Tem creme noturno. Claro. Que você passa para o creme. Mas o meu creme é aquele creme nível tradicional. Creme nada sofisticado. Comum, simples. É? Você pode usar nutritivos. Isso me lembrou um caso muitos anos atrás. Nossa, meu Deus, o que aconteceu no meu consultório? Uma paciente que chegou no meu consultório há muitos anos. Muitos anos mesmo. Acho que uns 30 anos. Quando o senhor não começou. E ela chegou no consultório e falou para mim que ela só tinha falta de ar quando ela deitava. E que ela tinha falta de ar quando deitava. E eu disse, mas por que você tem falta de ar? Psicológica. Você estava com uma brisa alérgica. Problema psicológica. Ó, tiramos o tapete do quarto, cortina do quarto. Não está fazendo pintura no quarto. Não tem nada. Tiramos tudo do quarto. Tudo. Não. Eu deito e eu tenho falta de ar. Bom, conclusão. O problema dela era o marido, né? Então, supõe-se que seja o marido. Porque toda vez que ela dormia, que ela deitava, ela tinha falta de ar. E aí, afastamos o marido do quarto. Ela num quarto, o marido no outro. Acabou o problema. Casamento indo mal, né? Porque cada um de um lado. Passado muitos anos, eu não consegui entender a falta de ar. Mandei para o alergista, mandei para o pneumologista. E ela só não tinha a falta de ar longe do marido. Perto do marido, falta de ar. Descobrimos, depois de muitos anos, quando o marido foi ao consultório, exatamente isso que ele falou. Ele fazia a barba de noite para ganhar o tempo. E ela tinha alergia à loção pós-barba. Nossa! A lavanda. Foi um drama que demorou 10 anos para descobrir esse problema dela. Então, fazer barba de noite tem seus problemas. A senhora tem site, o seu consultório? Tenho. Qual é o site? www.clinicadermatologica.com.br www.clinicadermatologica.com.br Lá tem todas as informações. Todas as informações. Quem quiser conhecer o trabalho da doutora Márcia Saurani, tem essas informações, os horários, o atendimento, as especialidades. Tudo lá. Está tudo lá, escritinho. Repetindo, doutora Márcia. www.clinicadermatologica.com.br Perfeito. Eu queria agradecer a sua participação, Tânia. Eu quero agradecer o convite. A presença, doutora Márcia, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo está esgotando. Temos que encerrar. Agradeço mais uma vez. E não faltarão outras oportunidades para não voltarmos a convidá-la e falar sobre beleza, sobre estética, sobre dermatologia em geral. O Primeiro Scalão volta na próxima terça-feira. Até lá. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.